Olá pessoal, meu nome é Davi, eu sou seu irmão alemão e bem-vindo ao segundo parte da minha reacção ao vídeo A Segunda Guerra Mundial do canal DGP Mundo. Neste vídeo eu vou falar sobre o papel da Alemanha na Segunda Guerra Mundial e no final do vídeo você vai saber o que o alemão pensa das ações do Hitler. Então, vamos lá! Los Gets! A Segunda Guerra Mundial, parte 2 A guerra continuava a todo vapor. A Alemanha tinha dominado boa parte da Europa e a vitória contra a Rússia parecia cada vez mais próxima. Os americanos haviam feito o embargo aos japoneses, então em 1941 os japoneses atacam a base naval americana no Havaí, de surpresa, e matam vários militares. Os americanos ficam furiosos e declaram guerra ao Japão, automaticamente entrando em guerra com os países do eixo. Apesar de Japão e Rússia fazerem fronteiras, eles não estavam em guerra, mesmo com o Pacto Tripartite. Percebendo isso, a Rússia manda seus soldados da Sibéria para lutar contra os alemães. No último vídeo, acabamos com o ataque do eixo à União Soviética em 1941, sem declaração de guerra e além de um contrato de não agressão. O objetivo do governo da Alemanha era expandir o território do país, a exploração das pessoas que lá viviam e a destruição do comunismo. Os alemães também mataram centenas de milhares de judeus, ou transportaram eles a campos de concentração, onde eles foram presos em condições desumanas. Então a forma da guerra, da Segunda Guerra Mundial, era muito cruel. E você sabe, as pessoas da Sibéria são acostumadas com o frio. O inverno russo também começava a agir com força total, e agora a invasão à Rússia estava cada vez mais difícil. Os soldados alemães não estavam preparados para o frio extremo da região. O inverno na Rússia é bem forte, e os soldados da Alemanha não foram preparados por isso, porque eles pensavam que a conquista da Rússia seria muito mais rápida. Então depois de um tempo, mais soldados alemães morreram por causa do frio do que na guerra. E a expectativa era que eles iriam dominar a Rússia em quatro meses. Então suas roupas não eram feitas para o inverno russo. A Alemanha pela primeira vez dá um passo para trás na tentativa de chegar em Moscou. O Brasil gostava da Alemanha, e ele estava meio que dividido em que lado ficar, já que tanto os Estados Unidos quanto a Alemanha eram seus dois maiores parceiros econômicos. Então ele resolveu ficar neutro. Porém, os americanos queriam fazer uma base militar aqui. Os BRs falaram, nem pensar. Os americanos até pensaram em invadir o Brasil. Percebendo isso, o Brasil fala, beleza, peguei. E depois de várias negociações com os americanos, eles acabam construindo uma base ali, e depois o Brasil corta relações com o Eixo, e declara guerra à Alemanha e Itália. E sim, a Alemanha também afundou alguns de nossos navios de novo. Ou pelo menos é isso que achamos que aconteceu. Neste ponto, o Japão já estava dominando boa parte da Ásia, como colônias francesas, holandesas e partes da China. E já estavam se mostrando uma ameaça à Austrália. Então eles mandam tropas para Nova Guiné, onde os japoneses estavam cruzando. Os japoneses também queriam se expandir para o leste, e tentam pegar a ilha de Midway. Porém, os americanos descobrem a hora que eles iriam atacar, e acabam se preparando e evitando o ataque. Na ilha de Guarokanal, os japoneses estavam construindo uma pista. Isso seria horrível tanto para os americanos quanto para os australianos. Então começa a Batalha de Guarokanal, que durou vários meses. Os americanos estavam com medo que os americanos de origem japonesa estivessem dando informações para o Japão. Então mandam muitos para campos vigiados. Mesmo que muitos deles nem ao menos falassem japonês. Já era verão novamente, e os alemães agora não tinham outros planos. Ao invés de invadir Moscou, eles vão para o sul da Rússia, para terem acesso ao petróleo desta região. E se encontrar com a África Corp. O África Corp era uma unidade do militar da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, que foi implantada no campo de batalha do norte da África. Durante a guerra, a área de operações se estendeu da Tunísia, via Líbia, até o Égito. Além disso, outros iriam para a cidade de Stalingrado, que é uma das cidades mais industrializadas da União Soviética. A Batalha de Stalingrado durou vários meses, e foi a mais sangrenta de toda a guerra. Os soviéticos estavam com uma política de nenhum passo para trás. Em um certo ponto da batalha, os alemães tinham dominado boa parte da cidade. Porém, os soviéticos conseguem mobilizar um exército gigantesco, e acabam cercando a cidade. E a batalha continua. Enquanto isso acontecia, os aliados estavam desembarcando nas praias da norte da África. Os franceses mostraram resistência, mas depois eles acabaram se juntando aos aliados, e rapidamente dominam boa parte do local. Deixando o eixo encurralado na Líbia e Tunísia. Com isso, Hitler domina a França de Vichy. A Batalha de Stalingrado finalmente chega ao seu fim com a vitória dos soviéticos. E com a ajuda de suprimentos dos outros aliados, eles começam a reconquistar seus territórios. Neste ponto, os aliados começam a conquistar boa parte da Líbia. E o eixo é empurrado para uma pequena parte da Tunísia. E depois se rendem. Com isso, a guerra terminou no norte da África. E agora os aliados podem começar a invadir o sul da Itália. Muitos italianos não gostavam muito desta guerra. Então eles conseguem tirar Mussolini do poder e o prende. A Itália se rende e novamente muda de lado, entrando para o lado dos aliados. Porém, imediatamente Hitler invade boa parte da Itália. Tira Mussolini da prisão e o coloca no comando novamente. O Benito Mussolini, o ditador da Itália, era o grande ídolo do Hitler nos anos 20. Em 1923, o Hitler tentou derrubar o governo da Alemanha em Berlim e estabelecer uma ditadura nacionalista seguindo o exemplo de Mussolini. Quando o Hitler chegou ao poder na Alemanha, o antissemitismo na Itália também aumentou bastante. Hitler e Mussolini eram amigos até que a Itália declarou o cessa-fogo aos aliados. Hitler vejava isso como uma traição e perdeu o respeito por Mussolini. Muitos italianos também foram presos em capos de concentração. Com isso, a Itália fica dividida entre o reino da Itália, que era um aliado, e a República Social Italiana, controlada por Mussolini. No Pacífico, os americanos tinham ganhado a Batalha de Guaracanal e começam a pegar algumas ilhas que os japoneses pegaram antes. Neste ponto, com o frio extremo, muitos alemães estavam perdendo boa parte das batalhas contra a União Soviética. Porém, eles iam destruindo tudo antes de recuar. Em junho de 1944, acontece o Dia D. Os soldados aliados pretendiam invadir a Alemanha pela França. Porém, essa área era muito vigiada pelos alemães. Então, seria uma operação realmente difícil. Hitler sabia que os aliados queriam invadir pelo Canal da Mancha. Ele só não sabia onde exatamente. Então, os aliados invadem a Normandia. Vários navios com americanos, britânicos, canadenses e franceses desembarcam nas bem protegidas praias. O Dia D, o Dia da Decisão, marca o começo do final da Segunda Guerra Mundial. Os aliados abriram uma segunda frente contra o Hitler e tinha muito sucesso contra o exercito da Alemanha quando eles atacaram por dentro da França com paraquedistas. Elas foram divididas em cinco. Como não havia proteção na praia, muitos soldados morreram. Mas com o apoio de bombardeios aéreos, eles conseguiram. Além dos navios, muitos paraquedistas saltaram no interior da França e ajudaram na vitória dessa batalha. Com isso, os aliados começam a se expandir pela França. Mais tarde, eles também conseguem desembarcar no sudoeste do país. O Brasil havia declarado guerra ao eixo em 1942. Porém, somente em 1944, a Força Expedicionária Brasileira vai para a batalha. Tinha mais ou menos 25 mil brasileiros lutando contra o Hitler na Segunda Guerra Mundial. Eles até capturam uma divisão completa do exercito da Alemanha. Como o Brasil era extremamente despreparado, os soldados foram treinados por americanos e os equipamentos dos nossos soldados também eram americanos. O Brasil lutou em batalhas na Itália. Algumas delas falharam, porém eles conseguiram muitas vitórias importantes, junto com os americanos, como a Batalha do Monte Castelo. Vale lembrar que os soldados brasileiros lutaram no inverno, onde, obviamente, os brasileiros não eram nem um pouco acostumados. Além disso, foi criada a Força Aérea Brasileira, e tivemos alguns pilotos muito importantes. Vários cidadãos dos países ocupados pela Alemanha também começaram a sabotar e lutar contra os nazistas. Isso ocorreu na França e, principalmente, na Polônia. No capital da Polônia, tinha quase 40 mil soldados lutando contra os alemães que ocuparam a cidade deles. Os alemães responderam com ataques violentos contra os habitantes da cidade. Infelizmente, nessas revoltas morreram muitos civis também. Que foi um dos países que mais sofreram na guerra. Com isso, a Alemanha começa a ser invadida por quase todos os lados. A Finlândia também começa a ser invadida pela União Soviética. E faz um acordo. A União Soviética poderia manter os territórios em troca da paz. De novo. E, posteriormente, eles declaram guerra ao eixo. Os americanos também estavam indo bem no Pacífico. E estavam recuperando cada vez mais ilhas. Abrindo caminho para o Japão. A partir de 1945, a derrota da Alemanha estava certa. E começa meio que uma correria para ver quem conseguiria chegar em Berlim primeiro. Turquia e Arábia Saudita declaram guerra ao eixo. Ajudaram muito, pessoal. Além disso, muitos outros países declararam guerra em 1945. Mais por uma questão diplomática. Neste ponto, Mussolini havia sido morto e pendurado em praça pública junto à sua mulher. A Alemanha estava cada vez mais encurralada. E como não haviam mais soldados, para lutar pela Alemanha, crianças, adolescentes e idosos foram para a guerra defender Berlim. Os nacionalistas formavam um grupo para jovens que se chamava Hitlerjugend, jovens hitlerianos. Ali, eles ensinaram os jovens a serem obedientes e não fazerem muitas perguntas. Eles também prepararam os meninos para lutar na guerra. E as mulheres foram educadas que elas devem obeder os homens e foram preparadas para ter muitos filhos. As famílias até ganharam prêmios quando tiveram muitos filhos, porque o governo alemão precisava de mais soldados e mães para o futuro. Tudo a mando de Hitler. Por falar nisso, ele estava escondido em um bunker comandando tudo. E quando percebeu que a guerra estava perdida, ele e sua esposa se mataram para não terem seus corpos exibidos como troféus. O Hitler e a esposa dele tomaram um veneno de nervo para se matar antes que os aliados pudessem levar eles presos. Para o Hitler, existiam apenas duas opções. Ou os alemães ganham a guerra e assumem o controle do mundo. Ou eles perdem a guerra e vivem em um mundo que não vale a pena viver. Ele falou o seguinte para as pessoas mais próximas dele quando ele sabia que eles vão perder a guerra. Se a guerra for perdida, o povo estará perdido. Depois disso, seus corpos foram cremados a ponto de ficarem irreconhecíveis. Com isso, os primeiros a chegarem em Berlim foram os soviéticos. E a bandeira soviética é hasteada no hashtag, terminando assim a guerra na Europa. Porém, ela continuava no Pacífico. Neste ponto, os americanos já tinham conquistado várias ilhas ao redor do Japão. E a sua rendição era questão de tempo. Muitos tinham medo que Hitler conseguisse fazer uma bomba atômica. Então os Estados Unidos, com a ajuda de alguns cientistas famosos como Albert Einstein, estavam desenvolvendo a primeira bomba nuclear. O alvo inicial era Berlim. Mas como a Alemanha já havia se rendido, os americanos resolveram atacar os japoneses com ela. Segundo eles, isso acabaria com a guerra mais rápido e evitaria mais perdas. Então eles soltam a bomba Little Boy na cidade de Hiroshima, destruindo uma cidade inteira cheia de civis. Mesmo assim, o governo não se rende. Para os japoneses, a rendição é a maior humilhação de todas. Então os americanos usam a Fat Man, uma bomba ainda mais forte na cidade de Nagasaki. Mesmo assim, os japoneses não desistiram de primeira. Os americanos então ameaçam jogar outra na capital, Tóquio. Então eles acabam se rendendo, dando fim à guerra mais sangrenta que o mundo já viu. A Alemanha acabou sendo ocupada e dividida pelos aliados. Cidades inteiras como Dresden foram completamente destruídas em bombardeios. E muitos civis morreram. Então para aqueles que ainda pensam que Hitler fez alguma coisa de bom para a Alemanha, isso foi temporário. Pois a Alemanha terminou a Segunda Guerra Mundial bem pior do que a primeira, onde ela nem ao menos tinha sido invadida. Os danos feitos pelos nazistas nos países ocupados também foram imensos. Assim que os aliados dominaram a Alemanha, eles descobriram os campos de trabalho forçado e extermínio. O fim da guerra levou à criação de vários países, principalmente na África. Com o tempo, eles foram ganhando sua independência. Levou à criação de Israel e mais tarde a Alemanha foi dividida entre a Alemanha Ocidental e Oriental. E basicamente tudo daqui pra cá foi controlado de alguma maneira pela União Soviética. Agora começa uma nova época para a Alemanha. O país estava dividido. O leste estava ocupado para a União Soviética e o oeste para os aliados. Em 1961 até foi criado um muro que dividia os dois partes. Se vocês estão interessados num vídeo que fala sobre a vida das pessoas nos partes da Alemanha naquela época, deixe um comentário embaixo do vídeo. E o mundo agora estava dividido em dois poderes. Isso posteriormente gerou a Guerra Fria. A ONU também foi criada para evitar outro conflito do tipo e o mundo viveu em uma relativa paz. Por enquanto. Então gente, o que eu achei do vídeo? Primeiramente eu quero agradecer o canal DGP Mundo porque o vídeo deles é muito educativo. Eu gostei bastante do resumo deles da Segunda Guerra Mundial. Dá pra ver que faz muito trabalho para eles e as informações sobre a Alemanha foram muito adequadas. Para nós alemães, a história do nosso país é um tema que a gente leva muito sério. Em quase todas as matérias na escola, a gente fala sobre o holocausto, o nacionalismo e as ações do Hitler. E eu acho que é a nossa responsabilidade de falar sobre esse tema e de educar as pessoas o que aconteceu naquela época. E é importante falar sobre nossos antepassados para perceber como as pessoas podem ser cruéis até pensando que eles fazem uma coisa boa. Mas eu espero que você não tenha preconceitos sobre os alemães quando você faz a sua viagem para a Alemanha. Porque hoje em dia, o nosso povo é totalmente diferente. A maioria dos alemães que você vai encontrar são pessoas agradáveis e cosmopolitas. Eu acho que você vai gostar deles. Tá bom gente, eu espero que eu poderia dar algumas informações a vocês sobre a Segunda Guerra Mundial e as ações do Hitler e do nacionalismo na Alemanha. Se vocês estão interessados no vídeo que fala sobre a vida da Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha estava dividida em duas partes, deixa um comentário embaixo do vídeo. Até mais, seu irmão alemão. Tchau, tchau. Auf Wiedersehen.